De volta com o TVC agora e neste bloco, né, o pulseira de prata que traz as ocorrências policiais. E olha, bom pra parar aí, porque tem muito sangue jorrando por esta cidade, meus amigos, que coisa! Uma mulher de 23 anos é esfaqueada diversas vezes, adivinha o autor? Uhum. O inconformado ex-namorado. Que absurdo. Alfredo Neto, ao vivo, direto das ruas de Três Lagoas. Bom dia, meu amigo. Olá, bom dia, meu irmão. Infelizmente, temos que noticiar esse fato trágico que é o feminicídio. Homens inconformados que não aceitam o termo do relacionamento e acabam perseguindo, perturbando e até mesmo tirando a vida das companheiras. Essa tentativa de feminicídio foi registrada no final da noite de ontem, começo da madrugada de hoje. A mulher de 23 anos estava na casa dos pais na rua Antônio Barros Guerra, ali no bairro Santa Rita, a qual ela teria ido pra lá após uma conversa por telefone com um ex-companheiro que insistia em reatar o namoro. A mesma que teria rompido esse namoro aí há cerca de 15 dias foi pra casa dos pais, onde estava lá com a irmã e os familiares conversando, quando foi surpreendida pelo ex-namorado que foi até lá pra conversar com ela, segundo informações que ele teria passado pra polícia. Lá, esse homem de 24 anos tentou aí, de todas as formas, reatar o namoro e a mulher disse pra ele que não iria reatar o namoro porque ela estava apaixonada por outra pessoa e que não seria justo ficar enganando ele e, assim mesmo, também sofrendo ao lado de uma pessoa que não gostava. Inconformado com a negativa e com a informação repassada pela ex-namorada, esse homem acabou sacando uma faca da cintura e esfaqueando a mulher. Uma perfuração no pescoço e a outra entre o colex e o abdômen. A mulher foi socorrida em estado gravíssimo para o hospital auxiliadora por um tio que acabou sendo ali surpreendido pela sobrinha ensanguentada pedindo por socorro. A irmã da vítima teria visto toda a situação e repassado as informações pra polícia militar. A polícia militar fez rondas e conseguiu localizar esse homem, Israel, ali próximo do cemitério Santo Antônio. Ele foi preso em flagrante, estava com a faca usada no crime, ainda com o sangue da vítima e o mesmo teria conversado para os policiais que teria tentado matar a ex-companheira por conta desses ciúmes, que a mesma teria rompido o relacionamento com ele e ele não teria se conformado com o fato dela estar apaixonada por outra pessoa que não por ele. E que se ela não fosse dele, não seria de ninguém. Infelizmente, essa é a cabeça machista. O homem foi preso em flagrante, foi levado para a Páquia, onde confessou o crime e segue preso aguardando pela audiência de custódia. Hoje de manhã, Israel, tivemos a atualização sobre o quadro clínico dessa mulher. Como ela entrou em estado gravíssimo e corria risco de morte, ela foi levada para Campo Grande, onde seria submetida a uma cirurgia por conta da perfuração que ela teve, ser uma perfuração que atingiu órgãos vitais e então seria necessária uma intervenção mais aprofundada por médicos especializados nesse tipo de lesão. A gente aguarda uma atualização sobre o quadro dela, porque a gente teve só no começo da manhã, por conta desse agravamento aí, de saber o que aconteceu, se ela está conseguindo se recuperar dessa cirurgia depois de ser encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande, Israel.